Música Você fazer inserir, fazer constar em documento público o que não é verdade. Lá está dizendo que é crime. Fazer constar em documento público informação falsa, informação divergente da verdade para criar direitos ou prejudicar direitos de outrem. E qual a razão dessas portarias? Senhores vereadores, vereador-presidente, todo mundo está careca de saber, mas é bom que se diga novamente, porque a senhora foi aprovada no concurso do Estado e a lei dizia, não pode acumular o cargo para qual ela foi aprovada, não pode acumular com o cargo de secretária. É o Maurício Júnior que está dizendo? Não sou eu não. A lei dizia, não pode haver acumulação de cargos, não pode haver acumulação de funções. Aí fizeram essa malfadada portaria para apresentar ela lá na superintendência de ensino para que ela pudesse tomar posse. E ela tomou posse. Ela disse lá, ela apresentou o taqui, ela declarou sob as penas da lei que não acumulava cargo ou funções. Aí eu te pergunto, fim das minhas palavras, o questionamento, ela não acumulou, não? Não acumulou funções, não? Ela não dirigiu a pasta de educação, não? Ela não admitiu servidores? Tem depoimento aqui de servidor, falou, ó, no início de fevereiro foi contratado por ela, foi entrevistado por ela e foi contratado por ela. Está aqui. Aí, senhores vereadores, quero dizer, essa peça informativa produzida brilhantemente pelos vereadores Fernando, Juninho Linhares e Paulo Altino, é uma peça informativa e ela já foi encaminhada para o Ministério Público. Mas aí eu quero convocar vocês a fazerem uma reflexão. Já que foi encaminhada para o Ministério Público, deixa o Ministério Público tomar as suas providências. Vamos lavar nossas mãos? Vamos nos omitir no dever a nós confiado? Que é o dever de fiscalizar, de apurar e, se necessário for, de punir? Ou vamos deixar, ou vamos deixar, ou vamos deixar, para que o Ministério Público faça? Disse no início da sessão que há uma descrença generalizada na política, sobretudo no Parlamento. Essa descrença é em virtude de atos de corrupção? Sim. De atos positivos? Sim. Mas também em atos de omissão. Vamos nos omitir? Vamos lavar nossas mãos e deixar que o Ministério Público, que apure, ele que faça as apurações, que ele entender bem. Mas nós temos a missão, o dever, nós temos a obrigação moral de cumprir aquilo que nós nos propusemos ao sermos candidatos. Aquilo que nós propusemos a sermos vereadores. Legislar e fiscalizar. Regimento interno está ali. A lei orgânica está ali. A Constituição Federal e leis ordinárias estão ali. E elas nos obrigam. Vamos cumprir o nosso dever, vereador, presidente. Vamos cumprir com dignidade. Vamos semear a semente da esperança. A semente de que é possível cumprir o mandato com dignidade. A semente de que o vereador cumpre o seu dever. E a semente, senhor secretário, de que nós não somos omissos. De que nós não somos uma Câmara submissa. Quero dizer, senhores vereadores, vamos votar com a nossa consciência, mas vamos observar, além da nossa consciência, o que manda a lei. Vamos observar a lei. Vamos observar a lei. Encerrei, presidente. Passa as suas mãos à presidência. Para continuar dirigindo os trabalhos, presidente. A palavra continua franqueada. Ninguém deseja mais fazer uso da palavra, então vamos à votação. Proceda. O senhor secretário é chamado nominal dos vereadores, ao que eles se colocarão de pé e dirão o seu voto. Sim, aceito a abertura da CP. Não, pela não abertura. Senhor presidente, o sim aceita. O sim aceita. O não? O não aceita. Correto, obrigado. O não rejeita pedido de abertura de CP. Não é arquivo. Apenas, até mesmo pedindo desculpa por ter me alongado, senhor presidente. Peço perdão, mas um fato o exigia, tá? E apenas fazendo um esclarecimento. Aqui não estamos votando cassação de ninguém. Aqui nós estamos votando a abertura de um procedimento no qual haverão novas investigações e no qual o prefeito terá oportunidade constitucional a ampla, ampla defesa. Sim, aprova a abertura da CP. Eu não rejeito a abertura da CP. Nós arquivamos. Se dirige a tribuna, né? Não, não, de pé. Não, de pé. Pode, proceda. Vamos à votação. Anísio Gonçalves de Souza. Não. Aponisa dos Reis. Meu voto é não. Elidio Abreu Gomes. Meu voto é sim. Fernando Gonçalves Lacerda. Meu voto é sim, senhor presidente. Francisco Coelho de Oliveira. Meu voto é não. Francisco de Assis Dutra. Voto não também. Gilson César da Costa. Meu voto é não. Meu voto é sim. Hélio Ferreira. Hélio Ferreira. Meu voto é não. Jânio Garcia Mendes. Não. João Gonçalves Vinhares Júnior. Meu voto é sim. Jorge Augusto Pereira. Juarez Clérides Eloy. Repete seu voto. Não pode conseguir nada. Repete seu voto, por favor. Paulo César Altino. Senhor presidente, aqui é realmente, eu continuo a minha linhagem, porque eu quero a coisa certa. E meu voto é sim. Rogério Tiveiras Gomes. Meu voto é não. Maurício de Oliveira Júnior. Eu voto pela lei, pelo cumprimento da lei, meu voto é sim. Contagem, secretaria. Por dez votos, por dez votos, a cinco, o pedido do ICP está arquivado. Estamos na mão do Ministério Público. Senhoras e senhores vereadores, eu peço ao público presente, silêncio, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos na ordem do dia. Vamos votar os projetos de lei, resoluções, moções apresentados. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei. Número 37. Declaro utilidade pública da organização não governamental, denominada comunidade Vila Novense, ou de outra forma abreviada. CM Vila. Senhor presidente, pela ordem, eu queria me ausentar do plenário. Eu acho que não convém mais participar do processo legislativo por hoje, não. Acho que os projetos não têm nada de urgência e tal. Acho que deveria, a opinião minha, suspender a sessão e já acabar com isso. Eu queria acompanhar o Fernando de liberação. Apoiado. Algum vereador se opõe? Não. Não. Está encerrada a presente sessão, sendo que a pauta fica para a próxima. Senhoras e senhores vereadores. 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 Obrigado.